E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World, fazendo mais um vídeo de reabastecimento Aéreo, desculpe, hoje vamos usar o Mirage 2000C, Mirage 2000C, com a skin da Força Aérea Brasileira Estamos aqui no DCS Alpha, estamos no DCS Alpha, desculpe, nossa senhora, a garganta está indo para cocô O vídeo vai ser simples, vamos decolar, já estamos aqui na runway, e vamos localizar o avião tanque que está próximo à base aqui E vamos abastecer Eu coloquei a seguinte forma, ele tem 60% de combustível e tem um tanque de combustível vazio Aqui ele está com o tanque vazio, no momento eu estou com 4.187 libras Só que o Mirage, lá no painel dele, ele é medido em quilos, em quilos Por isso vamos carregar a missão lá para vocês verem como é que funciona Só vou ver como é que está o nosso avião tanque, é um KC-135MPRS, aquele que tem os dois cestos Ele está configurado para Racetrack 420KTS, beleza Ah, é o rádio dele, qual é o rádio dele? É 251 Então eu deixei o preset, eu deixei o preset aqui do Mirage Tanto o rádio, o HF, como o VHF E251 Que é o rádio preset do Mirage, quando você carrega ele Deu para pegar aí pessoal? Vamos carregar a missão aqui, coisa simples Reabastecimento aéreo, revo no Mirage 2000 CDSS World Bora lá E aqui eu vou desligar os áudios do SS aqui, às vezes ele dá alguns apitos E aqui você desliga o áudio dos avisos Ó Áudio Smith Então o negócio é o seguinte, peraí Decola, configura o tacanho e o rádio, o rádio não precisa que eu já falei Aqui, é o preset dele, 251 Como o vídeo não é sobre o rádio, é sobre o revo E o revo aqui vai ser rapidinho pessoal Ah é, eu ia explicar o do combustível Acabei esquecendo Essa contagem do lado direito aqui é em quilos Ele tem 880 kg de combustível Na verdade, eu estou contando errado Tem 1880 kg 18, não é 18 É isso mesmo 1880 Exato, 1880 Estou contando errado Agora tem 1870 Quando eu encher o tanque interno e o tanque externo Ele vai para 4.150 4.150 kg Bora lá Bora lá que o tempo aqui vale ouro Só decolar aqui Bora lá Let's fly, let's fly Vamos voar pessoal Estamos no mapa de Nevada Let's fly Vamos voar pessoal Vamos fazer um revo rapidinho ali Enquanto isso vamos gastar mais combustível Quando chegar lá no avião tanque vai estar com o tanque vazio A ideia é essa Vamos subir um pouquinho aqui Só um pouquinho Beleza, beleza Beleza, beleza Isso era um pouquinho Só ligar o piloto automático aqui Beleza Fica parada aí Só configurar o tacão aqui pessoal 33x É o meu caso Vamos colocar em AA Aqui na frente Aqui ó Tá na frente Vamos colocar TAC TAC Tacã Essa é a seta Tá certo Tá certo 33x 32x Aí não vai dar certo não Agora sim Ele está a 23 milhas Pera aí Vamos ver Vamos ver como é que está Ele lá 20 mil pés 300 de aproximação Bora lá 20 mil pés Vamos subir 20 mil pés 20 mil pés Para quem não se lembra É aqui que liga Libera o bocal da sonda Ó Dois toques Aí a sonda aqui ó Já liga ela para não esquecer Eu sempre esqueço dela Por causa da posição onde ela está 20 mil pés 20 mil pés Onde está você A nossa Ele está indo para a direita Então vamos jogar para a esquerda Fica mais fácil da gente ver ele 19 Cadê ele Era para estar aqui Onde está você Oito Oito Olha ele ali ali Já vê Já vê já vê Já vê Está vendo aqui no rode Ele está virando para a direita Bora lá Cuidado Cuidado com miragem Com baixa velocidade Ele começa a estolar Vai ser um revo rapidinho Vai ser mais rápido Que os outros Das outras aeronaves Espero eu né Vamos avisar que estamos aqui né Beleza Vamos aproximar ali então Está tudo ok Eu acho que está Final de tarde Mapa de nevada Olha só como é que está lento DCS open Esse é o beta Não Não é o beta não pessoal O beta é cheio de bug Peguei esse aqui para fazer os revo Porque aí ele está afinadinho Não vai ter problema O beta anda caindo demais Como diz o outro Bora lá Vamos lá Vamos Reabastecer Leve-se bem Agora estou com 1530 Eu tenho de colocar 4150 Só baixar o banco aqui Baixar não né Suspender Agora sim Visão privilegiada Como diz o outro 1520 Eu tenho de colocar 4150 Vamos ver se libera Alô Liberou ou não Mais perto Liberou ou não Ai 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 Que horas são Pera aí Acho que já é noite né Desceu por causa do horário Pera aí pessoal Mais perto Ixi Tem de colar na sonda Para liberar É Pronto Liberou Cruz credo Pera aí pessoal Agora deixa eu concentrar aqui Sabe como é que é né Quando eu converso e piloto As coisas não andam dando certo não Geralmente ou eu piloto Ou eu converso fiado Pera aí Aquela esqueminha Não olhe para o sexto Visão periférica Não olhe para o sexto E mantém a manete Na mão aí pessoal Que aqui é o seguinte Se você afrouxar O avião tanque Dá uma estilingada Visão periférica Não olhe para o sexto Não olhe para o sexto Pegou Pegou Beleza Mantenha ela pressionada Um pouquinho aí Viu como é que o Mirage É light Isso se a velocidade Tiver certa Eu já vou falando Se o avião tanque Não tiver na velocidade Certo Você vai quebrar a cabeça Tenta colocar a configuração Que eu mostrei No começo do vídeo Vou colocar 4.150 de combustível DCS World Mirage 2000C Fazendo um revozinho Rapidinho aqui Eu acho que esse é o revozinho Mais rápido que consigo fazer Do DCS É o do Mirage 2000 Não solta não Sacana Tô perto demais Vamos dar uma afastadinha aqui 4.150 de combustível Demora um pouquinho Demora um pouquinho Vai saltar Vai saltar Tá balangando demais Vai saltar Vai saltar Vai saltar Você quer ver Tá balangando Que nem uma prostituta Vai saltar Soltou O que que eu falei Pera aí pessoal Deixa eu conectar de novo Vixe Bora lá de novo Ó Deus Já deu 4.000 Só mais um pouquinho Só mais um cheirinho Enche o tanque Só mais um cheirinho Visão periférica Não olha pro cesto Visão periférica Não olha pro cesto Dá uma trimada aqui Visão periférica Não olha pro cesto Visão periférica Não olha pro cesto Vai Pega 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 Não deu Não deu Não deu Afasta Não tem problema Já tô quase com o tanque cheio Podia abortar aqui né Ou não Deixa eu encher o tanque aqui pessoal Persistença Vamos persistir Sei lá Se esses 150 quilos Faz falta lá na frente né Bora Pega Pegou Beleza Já já ele enche o tanque pessoal O que que eu falei Aqui o DCS é assim né Quando o Mirage enche o tanque ele faz isso A sonda atravessa a aeronave Ô vergonha É isso aí Reabastecimento aérea do Mirage 2000C Olha lá ó 4.150 Ixi Já foi 10 Esse caboclo não bebe combustível não Ele cospe combustível É isso aí Mirage 2000C Reabastecimento aérea aqui no mapa de Nevada Não esquece de dar o joinha não pessoal Não esquece de compartilhar o vídeo Não esquece de assinar o canal Qualquer coisa pergunta aí Mês de julho é o mês do reabastecimento aqui no DCS Valeu Fui E aí 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 Obrigado.